E aí pessoal mais um vídeo do tempo para amanhã é quarta-feira dia 4 de outubro de 2023 vai ser um período nublado com chuva fraca a maior parte do dia no nordeste pessoal se inscreve no canal e dá aquele joinha para fortalecer tá bom desde já o meu carinho meu abraço a todos vocês amanhã no nordeste vai ser um tempo com períodos nublados com chuva fraca durante toda manhã com temperaturas ao redor de 22 graus céus pela tarde e apresenta-se períodos nublados com chuva fraca e com temperaturas em torno dos 22 graus céus durante a noite haverá céu nublado com chuva fraca com temperaturas próximas aos 22 graus céus vento do sul ao longo do dia com uma velocidade média de 25 a 41 km por hora então esta é a previsão é de amanhã é para o nordeste é pela o meteorote meteorete valeu pessoal um abraço tchau e até o próximo vídeo valeu E aí 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 E aí